Aliança nova, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. Isaías 41, 20 Este foi o verso que escolhemos como cabeçalho em nosso convite de casamento. Ele é tão vivo em nós hoje, 24 anos depois, como naqueles dias em que nos preparávamos para celebrar nossa aliança. O anel certamente é apenas um símbolo visual do amor. No nosso caso, a joia foi um presente especial dos nossos pais. Um dos casais a usou por 25 anos na celebração das bodas de prata. Nos doaram. O outro casal deu o trabalho do Uribes. Estávamos eu e a filha do carro. Já era tarde. Quando entramos na garagem do prédio, fomos abordados por um homem armado que entrou no carro. Ele pediu que o levássemos em algum lugar seguro, já que estava fugindo após o assassinato em um bar da região em que morávamos. Ao chegar no destino que ele nos guiou, mandou que parasse o carro em uma rua, desligasse as luzes, momento de completa impotência diante do mal e de toda dependência de Deus. Ele já havia revirado as nossas bolsas, capturado os celulares e agora perguntou sobre os anéis. Respondi que não tinha anéis. Ele pediu para ver minha mão. Respondi que só tinha uma aliança. Ele a pediu. Enquanto tirei do meu dedo, meu coração chorou. Ele nos liberou. Voltamos para casa. É difícil descrever. Este é o pano de fundo do que quero destacar. Dois dias depois, meu marido recebeu uma ligação. Era um casal solidário que admiramos e amamos. Depois de ouvir o relato e orar, sinalizaram o amor em quadro K. Dizendo que gostariam de nos presentear com uma nova aliança. Quando meu marido contou, eu chorei. Este foi o único choro do episódio relatado. Chorei por causa do amor. O amor constrange. Hoje no dedo anelar, da mão esquerda, temos uma nova aliança que nos lembra que o amor cuida. O amor compartilha. O amor paga a nossa conta. O amor ora. O amor se importa. Com o casal da ligação, um outro casal se juntou para nos dar o presente. Assim como na época do primeiro anel. Por aquilo que vivemos, me sinto motivado a lembrar das pessoas que elas têm uma nova aliança. E você? Hebreus 7, 22. E você? Hebreus 7, 22. E você? Hebreus 8, 22. E ele tem uma nova aliança. Mas é oGood2, 3, 22. A CIDADE NO BRASIL